E o número, Julinha, valendo várias premiações Errou, Aniele 3 Errou, Silvano 100 Errou, Julinha 9 Errou 99 Errou 20 Errou 30 Errou 50 Errou 70 Errou 80 Errou 90 Errou 40 Errou 10 Errou Vou dar uma dica aqui De o que? Carica Não, sei que já é eu Vou dar uma dica aqui Já é eu É de 50 pra baixo É 90 Errou É de 50 pra baixo 49 Errou 60 Errou 50 Errou 59 Errou 8 Errou Errou É de 50 pra baixo É de 50 pra baixo Pra baixo Vai 31 Errou 5 Qual 5 Aê Você ganhou uma bacia de pipoca Silvano 4 Errou 6 Errou 45 Vai 8 8 Aê Você ganhou um prato de limão Derramou até a pipoca Vai Silvano 3 3 Errou É de 10 a 50 De 10 a 50 Bora 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 10 Errou 10 Bora 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 10 Errou 12 Errou Passou perto 11 Errou Passou perto 13 Errou 14 Errou 15 Aê 15 Você levou um potezinho de bolacha Falta só a cesta básica aqui O mais esperado É Pra comer não Bora 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 Calma já respirar Respira Respira Que é uma cesta básica 8 Errou 8 Errou Olha a dica Só sei que é o aniversário 18 Qual 18 Tem certeza Por que é 18 Porque eu quero 18 Então você acertou Ganhou a cesta básica Pode levar É sua É minha Por que era 18 É dela Ela ganhou É dela Minha 18 Aniversário de Gilberto É Vai Pode levar A cesta é sua Eu odeio esse presente Pra ela Tirar a mão Seu bestou E eu Minha 18 E eu Eu Obrigado.